Sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalys e estamos aqui com o The Division 2. Vamos aqui fazer o sede do CDC. O Harry está relatando casos envolvendo veneno verde. Parece que estão vindo do complexo do DCD. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas temos que limpar. Olha o cara porra do carrinho. O cara já tem a porra do carrinho, andando com ele. Fogo nele! 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 é o cdc é para ser cdc é eu acho que era cdc mas acho que não pode não poder usar o nome eles usaram o terminal ativo detectado conecta o isaac naquele terminal e busca por informações e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Conexão estabelecida. Fluxo de dados. DCD habilitado. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Tem um laboratório ativo no lado norte, perto de você. Nossa prioridade no momento é desativá-lo. Vamo aqui! Tem? Palhaço. A melhor forma de desativar o laboratório é usar o protocolo de descontaminação. Esse é só um jeito composto de dizer que vamos esterilizar geral. O Isaac não está detectando o gás necessário para o processo. Devem ter fechado a tubulação. Nossa, essa linha principal de colurgião não deve restaurar o fluxo. Eu sou a mãe da aranha. Duas aranha. Duas aranha não. Duas aranha não. Eu estou cheio. Abra a linha de combustível, assim vai ter gás suficiente para o protocolo. Subindo o muro, o que tal de uma coisa que não é normal? Vai pra trás, porra! Pode! Você! Vai lá dentro da praia! Não! Não! Tô todo desorientado Mete a cara filha da puta E aí E aí Mais críticos. Ah! Ah! I think parents are taking... Frag me! Frag me! Frag me! Hey! You gotta kill me some basha! Deixa eu pegar o item lá Providência do Joelheiro de Guerra Urbana Marcos, bora Amostras de vírus à vista Isso é o que eu chamo de faxina PORN BITCH, PORN PORN BITCH Abra a porta Ninguém diria que eu ia sobreviver tanto tempo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Batiou, passou. Segura a área. Se espalha e procura! Eles podem estar em qualquer lugar! Deve ter um jeito melhor de acabar com eles... Bum! Pegar fogo, bicho! O cara meteu o pé! Fala, Sid! Vou ver o que eu faço! Fala, Sid! 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 Até pegar nível 30 e começar a ter defesa. A gente pedindo apoio. O que é isso? Muito carbo 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 Muito carbo